Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Piratas AP. Eu sou o Lucy e serei o seu apresentador hoje. Então vamos começar aqui a nossa primeira análise do anime de One Piece, episódio 965. Então, pode vir a vinheta. Esse episódio começou exatamente de onde o anterior parou, com o Sukiaki conversando com os Daimyo do país de Wano. É nesse ponto que notamos que a saúde de Sukiaki está bastante agravada, e o mesmo diz que quer que Oden seja o seu sucessor. Porém, como Oden não está no país de Wano, ele decide nomear Orochi como seu Shogun temporário até que ele volte. Após essa decisão, a gente vê que Orochi realmente, até aquele ponto, ainda não tinha dado totalmente as reais intenções dele. A gente vê que Yasu começa a desconfiar do porquê Orochi teria escondido algo tão importante como o seu sobrenome. Que no caso é Kurozumi. E os Kurozumi foram um clã rival dos Kozuki. E até onde sabemos também, Orochi é o único Kurozumi que resta. Já que seu avô morreu por meio de seppuku devido aos crimes que o mesmo cometeu. E também nesse ponto da história, vemos a desconfiança e a indagação de Yasu. Yasu indaga Orochi pelos motivos dele ter escondido seu sobrenome. E Orochi apenas lança um olhar macabro para Yasu e diz que sente muito. Depois disso, começa um flashback mostrando o passado de Orochi. Mostrando ele sendo perseguido por algumas pessoas que queriam acabar com ele pra sim dar fim na linhagem dos Kurozumi. E Orochi consegue escapar. E detalhe, essa cena ela é adicional do anime. Ela não existe no mangá. Nesse momento, Orochi encontra uma velha misteriosa. E esta velha diz que ele será o shogun do país de Wano. Ela diz que viu o futuro de Orochi. E ele fica um tanto quanto assustado. Então ele pergunta quem seria aquela mulher. Ela não revela quem ela é. Porém, ela diz a Orochi que se Sukiaki não tivesse nascido, seu avô teria sido o shogun do país de Wano. Então, ela começa a falar muitas coisas sobre o Sukiaki. E perguntando a Orochi, quem realmente causou a sua dor? Quem realmente causou a miséria que você vive agora? E ela usa o poder da Mane Mane no Mi, que no caso é a fruta do bom Clay. Ela se transforma no próprio Orochi. Ela se transforma em uma mulher. E logo em seguida, ela se transforma em um milissegundo em Shiki, o leão dourado. Ou seja, essa mulher, essa velha, tem alguma ligação com os rocks. O que reforça isso é que a mesma disse que não estava no país de Wano. Então, com certeza, ela deve ter feito parte do bando pirata de rocks de Seabek. Em seguida, ela diz que Orochi vai precisar de muito dinheiro para conseguir armas. Para conseguir um grande poderio para se tornar o Shogun. E ela diz que se ele fazer tudo corretamente, ela entregará a ele um poder especial. Que no caso, é a kumanomi da Yamata no Orochi. Depois desse ponto, a gente vê que o Orochi começou a pegar dinheiro emprestado do Yasu e do próprio Oden. Falando que a família dele estava em más condições. Que estavam ruins de saúde. Estavam passando por momentos difíceis. E nós podemos ver também que a própria velha misteriosa usa o poder da Manemane no Mi para se transformar em Oden. E assim, ela consegue infiltrar Orochi na casa de Kozuki Sukiaki. Dizendo que ele era como se fosse um irmão menor para ele. Então, após ela fingir ser Kozuki Oden, ela deixa Orochi lá na casa e vai embora. Em seguida, a gente finalmente vê Oden no navio do Barba Branca. E é aí que a gente vê eles atracando em uma ilha. E quem estava nessa misteriosa ilha? Exatamente ele mesmo, Gold Roger, o grande pirata. Quando a gente vê o Roger em cena, nós vemos ele batendo em alguns marinheiros e dizendo as seguintes palavras. Lutar contra vocês não tem a menor graça. Na próxima vez, tragam Garpe ou Sengoku aqui. E nesse momento, a gente também vê Oden descendo do navio e indo em direção até onde está Roger e os outros. O mesmo chega a bater de frente com alguns soldados. E quando Rayleigh e Skoppergaban falam que vão dar cabo de Oden, Gold Roger simplesmente diz que ele não queria que eles se machucassem ou que ficassem lidando com aqueles problemas. E o mesmo vai em frente até Oden. Porém, Rayleigh e Skoppergaban apenas dizem que ele só queria lutar contra o samurai. E a gente vê um choque de poderes entre Gold Roger e Oden. Oden é facilmente mandado para longe por Roger. Depois de se chocar com a parede, Oden vê Barba Branca indo em direção a Roger. E tanto Barba Branca quanto Roger trocam golpes de espada. Porém, os seus hakiis são tão surpreendentes, são um poder tão absurdo, que as lâminas nem chegam a se encostar. Então, o episódio acaba com essa cena magnífica de ambos trocando golpes com seus hakiis ao máximo. E é isso galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo de análise um tanto quanto curto. Porém, eu acho que todo mundo sabe que quando um canal é pequeno, a chance das pessoas ignorarem vídeos extremamente grandes e não dar bola para um canal pequeno é alto. Então, nós por enquanto vamos focar em fazer vídeos menores. Então, se você quer ver esse canal crescer, se você acredita no nosso potencial, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima análise.